Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e vocês estão assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias. Um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Companheiros, hoje nós temos um vídeo um tanto especial que vai buscar responder algumas questões que ficaram pendentes desde as nossas séries sobre por que não há países socialistas atualmente. Particularmente, esse é um vídeo pra gente discutir o porquê que a União Soviética, de 1917 a 1956, durante esse período propriamente revolucionário, era um país socialista. E não um país capitalista de Estado, capitalista privado, enfim, qualquer outra designação, mas sim, de fato, o socialismo científico propriamente. Nesse vídeo, a gente não vai estar abordando propriamente a questão da ideologia em torno da direção soviética, dos chefes soviéticos. Por exemplo, a relação com a teoria das forças produtivas, como que Lenin, como Stalin lidaram com essa questão, bem como as diversas linhas que se desenvolveram na construção do socialismo no país. A isso a gente vai estar dando uma atenção especial no futuro vídeo que a gente vai gravar sobre a nova política econômica, que precedeu propriamente a industrialização e a coletivização socialista. E ali a gente vai estar destacando melhor essas questões ideológicas envolvendo todo esse debate. Hoje é um vídeo mais curto, é mais pra gente trazer economicamente sobre o regime de propriedade na União Soviética e as relações de produção que lá vigoravam. E esse é o objetivo desse vídeo. Outra coisa que devemos deixar claro é que a gente vai estar tratando, mais particularmente, do regime de propriedade das relações de produção que surgiram particularmente a partir dos anos 30, mais particularmente a partir de 1934. Porque foi justamente a partir desse período que, de fato, as relações de produção socialistas se tornaram majoritárias na União Soviética. Antes elas estavam em construção para tornarem-se majoritárias, mas, de forma mais acabada, propriamente, foi a partir dessa data que elas, de fato, se consolidaram efetivamente. E por que até 1956? Porque é justamente a partir dessa data que ocorre a restauração capitalista na União Soviética. E nós vamos explicar, não em termos ideológicos, mas em termos econômicos, como que isso procedeu. Dito isso, então, a gente pode começar. As relações de produção na União Soviética. Marx demonstrou que o capital e a mais-valia, eles são parte de um processo histórico. Eles são fenômenos históricos que passarão eventualmente. A economia socialista na União Soviética, que vigorou até 1956, ela confirma, na prática, essa verdade, essa colocação de Marx. Mas, na prática, qual eram as diferenças essenciais das relações de produção que vigoravam na União Soviética para dos demais países capitalistas? A abolição da escravidão assalariada. No regime capitalista, o proletariado, ele não detém nenhum meio de produção. Ele detém apenas a sua força de trabalho. Já na União Soviética, os meios de produção, eles eram a propriedade social dos meios de produção. Não havia mais propriedade privada capitalista em termos de grande produção. Muito pelo contrário, a propriedade era social, controlada, tanto pelo Estado, quanto de forma independente pelos trabalhadores. A classe operária, nesse sentido, ela não possuía só a sua força de trabalho, mas também os meios de produção, que se dá isso propriamente. Na União Soviética, também, a força de trabalho não era uma mercadoria. Quando a gente olha apenas na aparência que se era colocada, o trabalhador assalariado na União Soviética, o operário, vendia também sua força de trabalho. Porque, justamente, existe uma relação de assalariamento, tanto nas empresas do Estado, quanto nas não estatais. Mas a quem que ele vende essa força de trabalho? No regime capitalista, a classe operária vende a força de trabalho justamente para o capitalista, para uma classe de magnatos usurpadores. Já na União Soviética, até 1956, a classe operária vendia, sim, sua força de trabalho, mas não a terceiros. Ela vendia a si própria. A venda da força de trabalho de cada operário individualmente ao seu Estado não era, propriamente, uma venda no sentido exato da palavra. Na verdade, era a forma de participação de cada operário individualmente no trabalho social e no seu produto final. A diferença essencial, portanto, entre o socialismo que existia na União Soviética e nos países capitalistas é que, no primeiro caso, a propriedade era controlada por todo o povo. Era uma propriedade social dos meios de produção. Ao passo que, no segundo caso, era uma propriedade privada dos meios de produção. Seja uma propriedade privada estatal ou não estatal. A gente sabe que a propriedade estatal pode ser, de fato, capitalista. Abre aspas. O modo de produção capitalista, por exemplo, consiste em que as condições materiais de produção são pertencentes aos não trabalhadores, na forma de propriedade capitalista e de propriedade territorial, enquanto que as grandes massas apenas possuem condições pessoais de produção, a força de trabalho. Na sociedade socialista, os instrumentos de trabalho serão elevados à categoria de patrimônio comum. Esse princípio socialista da sociedade coletiva, eles eram muito mais aplicados, naquele período, nas empresas que pertenciam diretamente ao Estado operário. Ou seja, as empresas que não pertenciam diretamente aos operários desta mesma fábrica. Mas sim ao conjunto da classe operária na figura do seu Estado, na pessoa do seu Estado. Ou seja, essas empresas estatais que pertenciam ao Estado socialista eram os sub-coses. Ao passo que as empresas coletivas que não pertenciam ao Estado eram os colroses. Os colroses, somente a parte mais importante dos meios de produção, propriamente a terra e os tratores, pertenciam ao Estado. Mas o restante da propriedade dos colroses pertenciam aos próprios colroses. Não eram propriedade do Estado e nem de mais ninguém. Nesse sentido, as empresas coletivas, propriamente, elas integravam uma forma socialista inferior dos meios de produção, ao contrário das propriedades estatais, que eram uma forma superior, mais avançada. Ainda que ambas fossem propriedades socialistas, na qual não há mais nem exploradores, nem explorados. Não havia mais a exploração do homem pelo homem engendradas nessas fábricas. Agora, uma coisa que a gente já tratou em diversos vídeos, em diversas questões, é de que não basta uma empresa, um Estado, se declarar socialista e proclamar que existe uma propriedade social dos meios de produção se, de fato, ali, as relações de produção não são socialistas, não são, de fato, sociais. A gente sabe, como a gente demonstrou diversas vezes, que é possível que países, como fazem até os dias de hoje, declarem que existe uma propriedade social dos meios de produção, inclusive propriedades estatais, mas que lá vigoram, na verdade, relações de produção capitalistas, e não socialistas. Então, a gente tem que analisar mais claramente as relações de produção que existiam nas fábricas soviéticas. Os revisionistas dos diversos matizes, desde aquela época até os dias de hoje, negam que a União Soviética tenha sido um Estado socialista, tenha tido um modo de produção socialista. Afirmam, entre diversas questões, desde os mais ultra-esquerdistas, o oportunismo de esquerda, que, na verdade, é uma direita disfarçada, afirmando que havia dinheiro e salário, e por isso não constituiria uma relação socialista, desde aqueles que afirmam que, de fato, era capitalismo de Estado, e dentre outras variantes. A grande questão que a gente coloca, mais importante para determinar o caráter das relações, e se, de fato, era socialista ou não, é de quem pertence a fábrica. E o fato dos capitalistas terem sido expropriados, e ter, portanto, a classe operária controle das fábricas, e controle das relações de produção, sem as antigas relações de produção capitalistas, é o principal fator distintivo, que marca, justamente, a existência do socialismo ou não, independente da continuação da existência da Lei do Valor, porque a gente sabe que a Lei do Valor continua a existir sobre o socialismo. Entretanto, o principal é justamente as relações na esfera da produção. Então, vamos comparar, propriamente, as relações de produção na União Soviética com as dos países capitalistas, ou com os próprios capitalistas de Estados revisionistas, que existiram e existem até os dias de hoje. De acordo com o casal de economistas, Sidney e Beatriz Webb, analisando, de uma maneira independente, as relações de produção que existiam no país, na sua obra União Soviética com a Nova Civilização, abre aspas, Nos grandes estabelecimentos industriais, os 18 milhões de sindicalizados controlam, em proporção muito grande, as suas condições de emprego, por suas constantes consultas com a gerência e com todos os órgãos do governo, determinando, assim, as horas de trabalho, a execução da disciplina fabril, a segurança e amenidade dos seus locais de trabalho e a partida da proporção do produto, que, segundo o acordo, deva ser adjudicada à remuneração pessoal. De modo semelhante, os sindicatos não somente controlam, como também verdadeiramente administram, por seus próprios comitês, a parte da produção que se concordou em atribuir aos seguros sociais de toda espécie, a educação, a assistência médica, as férias e a recriação organizada em todas as suas modalidades. Fecha aspas. Ou seja, aqui fica muito claro que os aspectos gerais da produção dentro das fármacas soviéticas eram contradas por sindicatos, pelos trabalhadores sindicalizados. E não só isso, mas o controle do trabalho excedente era realizado através dos sindicatos. Não havia uma gestão de cima para baixo em cima dos trabalhadores de que se determinava exatamente para onde que o trabalho excedente de cada empresa. Ainda que houvesse um planejamento central do partido, isso era feito em franca discussão com os sindicatos e, no final das contas, é ali, dentre eles, em que havia determinação para qual parte do fundo social o trabalho excedente seria destinado. Inclusive, aquilo que voltaria aos próprios salários dos trabalhadores, a próprio ganho remunerado, através dos subsídios da distribuição das mercadorias. Uma das formas da socialização do lucro, do trabalho excedente feito na União Soviética, como destacou a economista russa Tatiana Kabarova, era justamente através da aplicação de parte do trabalho excedente, daquela parte que, antigamente, seria lucro do empresário, que seria uma apropriação privada da mais-valia, ela era utilizada justamente para fazer o subsídio das mercadorias, da produção que a própria população iria consumir. Ainda que não houvesse um meio direto desses trabalhadores de receberem o salário propriamente, o fato disso ser aplicado em subsídios representava em grande parte a própria redistribuição do trabalho excedente em relação aos trabalhadores. E de forma que não havia, de fato, uma nova classe dominante, uma classe exploradora, que se apropriava desses lucros. De acordo com a Tatiana Kabarova, cada família soviética anualmente conseguia pegar, a mais no seu salário, de 12 mil a 15 mil dólares por ano, dado esses subsídios estatais, determinados propriamente pelos sindicatos. Fica claro, portanto, aqui, que diferente da Iugoslávia, de Coreia do Norte, China, Cuba, enfim, de determinados outros países que já demonstramos que possuem relações de produção capitalistas de Estado e capitalistas privados, aqui fica muito claro que as relações de produção são, de fato, socialistas. Com os sindicatos justamente controlando esses aspectos em franco, a discussão e luta de duas linhas, e relação mútua com o Partido Comunista e o planejamento central para a produção. Fica claro também, portanto, que os meios de produção na União Soviética já não eram mais propriamente a encarnação do capital, mas sim que está subordinados à classe operária e que serveu justamente para aumentar o bem-estar das massas e continuar a construção do socialismo. Realizava, como afirmava Marx, abre aspas, o trabalho acumulado que serve ao trabalho vivo para a nova produção, fecha aspas, e, de acordo com o Estado, abre aspas, o desenvolvimento da produção já não está subordinado ao princípio da concorrência e do lucro capitalista. Pelo contrário, está dirigido de acordo com o plano conjunto, no objetivo de causar a melhoria sistemática das condições materiais e culturais dos trabalhadores, fecha aspas. Vejam, portanto, que a mais-valia foi suprimida. Todo o trabalho dos operários, ele serve propriamente, servia à construção socialista. Parte do produto social, ele vai se empregar ao consumo imediato dos trabalhadores e a outra parte a acumulação socialista dos fundos sociais para o desenvolvimento da sociedade. Esse produto acumulado, portanto, ele vai constituir a propriedade social coletiva da classe operária que estava personificada no seu próprio Estado operário, na sua ditadura do proletariado. Não vai ter uma expropriação por uma outra classe. Logo, não há mais-valia. Enquanto sob o regime capitalista, os operários, eles estão no regime de escravidão assalariada, o trabalho na União Soviética era essencialmente livre. Não livre no sentido de que os operários poderiam parar de trabalhar. Não, o trabalho está presente em toda a história humana. E o trabalho foi, sempre será, a condição fundamental para a existência humana, do ser humano social, propriamente, do ser social. Isso significa, então, que os operários podiam deixar de trabalhar. Mas sim, que eles trabalhavam para si mesmos, para a sua classe, e não para gerar a acumulação privada de uma classe exploradora. Pois agora, a classe operária era a classe dominante. No regime capitalista, como afirmou Stalin, abre aspas, a classe operária é uma classe explorada, que trabalha não por sua conta própria, mas para uma outra classe, as dos exploradores. Na União Soviética, a classe operária é dona do país, trabalha por sua própria conta, ao invés de trabalhar para os capitalistas. O mais notável na emulação é revolucionar as ideias de que as pessoas têm a respeito do trabalho, transformando de uma carga dura, que era anteriormente, num assunto de honra e glória, de valentia e heroísmo. Fecha aspas. Após a morte de Stalin, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética vai levar propriamente à degeneração da ditadura do proletariado no país e à restauração do capitalismo propriamente, principalmente através da ação de Khrushchev a nível ideológico-político que vai se consolidar na economia com as reformas de Kosseguini alguns anos depois. Sem abordar aqui o aspecto ideológico-político, é importante que se destaque que através das reformas de Kosseguini, os operários perderam o controle social do trabalho excedente. Os subsídios das mercadorias e a redistribuição desse trabalho excedente acabaram e as mercadorias passaram a ser vendidas a preço do seu valor de mercado e dentre essas e outras coisas as cooperativas e os sindicatos perderam esse poder desse controle e se tornaram praticamente corporativizados pelo regime soviético, que vai se tornar capitalista de Estado social imperialista, inclusive. Mas o que fica demonstrado aqui, ao contrário do que os revisionistas negam até hoje, é que a União Soviética de 1917 a 1956, particularmente o período da ditadura proletariada desenvolvida nos anos de Stalin e após a coletivização e a industrialização socialista eram de fato um regime socialista. Socialismo científico. Agradeço a você que assistiu, peço que você tenha gostado do vídeo, curta e se inscreva no canal, se puder nos ajudar financeiramente para o desenvolvimento da propaganda que fazemos aqui no YouTube, assinem o Seja Membro aqui no canal ou de outras formas de monetização. Vejo vocês no próximo vídeo. Saudações! E aí Legenda Adriana Zanotto